Felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Um, dois, três, um, puxa, 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 puxa Agora é a Rússia, a sua filha vai falar comigo Que os anjos digam amém, parabéns pra você, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns pra você Parabéns pra você, pelo seu aniversário Fala, fala, fala Fala, fala Calma aí, o nosso sonho não vai acabar, né, gente? Calma aí que eu ouvi um papo, tá? 30 segundos pra você falar, pra ele escuta Pega o que? Pega o que? Pega o que?